Ei, você que me escuta do outro lado do rádio É você que pode mudar o mundo Fazer o que quiser fazer Dizer o que precisam ouvir Ser o que tem que ser Ser o que é pra ser Vá, ande e não olhe pra trás Sim, o sonho torna realidade Os sonhos são seus pra viver Os sonhos são seus pra viver O que quero dizer Nada poderá te impedir Dizer O que você sempre quis O que você sempre sonhou Faça-se tornar real O que é pra ser É o que tem que ser Vá, ande e não olhe pra trás Sim, o sonho torna realidade Os sonhos são seus pra viver Os sonhos são seus pra viver Amém Amém Seis Amém.